Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica Movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética Yeshua revelado na Torá Se um homem de Deus confessa e professa isto, ele é um falso profeta E ele está trazendo justiça sobre a paz da terra Era assim que o povo vivia na época de Noah Eles viviam com toda sorte de impurezas físicas, morais, sexuais, políticas, religiosas Você viu no videozinho que eu passei aqui um pouco Do que era Então, olha Cuidado aonde o que você ouve E para falar nisso, eu quero contar uma história Que eu ia contar essa história ontem Eu ia até gravar, mas eu vou contar essa história hoje Você viu quando eu contei essa história ontem? Eu vou contar essa história Eu li na internet E eu achei muito interessante essa história A história é assim Havia um pintinho, um passarinho Era um passarinho ou um pintinho? Era um passarinho, era um passarinho Havia um passarinho que estava morrendo de frio Estava muito frio, preste muita atenção nessa história O passarinho estava morrendo de frio e batendo as asas E de repente Veio a senhora vaca A senhora vaca, passando pelo lado do passarinho Fez um grande cocô no passarinho E caiu em cima do passarinho O passarinho morrendo de frio Veio com tanto ódio, tanta ira Brigando com a senhora vaca E quando ele percebeu E quando ele percebeu o cocô da senhora vaca Ele estava olhando com ele com amor, pedindo desculpa Que havia feito cocô no passarinho E ele nem se deu conta Que ele não morreu de frio por causa do cocô quentinho da senhora vaca Mas ele esbravejava Ele gritava Você fez cocô em mim Você fez cocô em mim E se limpava Nisto Chegou o senhor gato O gato chegou Com toda a sua lábia Com todo o seu sorrisinho no canto da boca Com toda a malícia Olhou para o passarinho Deu um sorriso para o passarinho E começou a ajudar o passarinho Lambeu o passarinho todo Limpou todas as penas do passarinho E no final O gato olhou para o passarinho limpo E comeu o passarinho Engoliu o passarinho todo Moral da história Cuidado Muito cuidado Com os falsos evangelhos Que você vê por aí Muito cuidado Com quem te lambe Muito cuidado Com quem joga flores no seu caminho Muito cuidado Com quem Só canta O lado bom da vida Muito cuidado Com quem Te diz e te dá flores Quem floreia toda a sua vida Muito cuidado Com aquele que te lambe Que joga Paetes Sobre você Como que é Fica puxando o saco Usar o português claro Cuidado com esses Porque no final A destruição vem No final O gato te engole No final Quando você achou Que o gato estava te ajudando A ficar limpo Na verdade Ele estava limpando O seu próprio Almoço E a senhora vaca Que havia feito cocô Sobre o passarinho E havia ressuscitado O passarinho Da morte Da frieza A senhora vaca Simplesmente Não pôde fazer nada Às vezes Existem muitas senhoras vacas Por aí Que parecem Que estão fazendo cocô Na gente Mas na verdade Essas senhoras vacas Estão nos ressuscitando Estão nos trazendo A vida novamente Aplique como você quiser Interprete Coloque Na sua vida Como você quiser Só tome cuidado Com o que deseja Só tome cuidado Com os falsos amigos Só tome cuidado Com os falsos Que lambem as suas penas E que não trazem A verdade Tome cuidado Com os falsos Que desenham Uma Desenham Toda sorte De boas expressões Mas que na verdade Estão preparando você Para ser engolido Para ser morto Final Da história A senhora vaca Continuou a sua vida Ajudando outros Passarinhos A ressuscitar E o senhor gato Continuou Procurando Outros Passarinhos Para matar Como? Você já sabe Da história Cuidado com aquele Que te lambe Que ele na verdade Ele está preparando O seu almoço Vamos lá Para sair Um pouquinho Dessa imagem Coloque aí Exu revelado E eu volto Continuo falando Yeshua revelado Na Torá A TESA A TESA A TESA A TESA A TESA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL